E se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-la, então pode encostar aqui Se prepara que hoje tem bolão E a madeira deita no meu caminhão A vaqueira quer sentar pra mim Quer desmatê-la, então pode encostar aqui Vai, Luanzinho E a pisadinha do vaqueiro Ninguém vai ter limite, nem moderação Pisadinha rolando, som de paredão Aqui o pau empenna até amanhecer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Olha, ninguém vai ter limite, sem moderação Pisadinha rolando, som de paredão Aqui o pau empenna até amanhecer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer Eu não tô nem aí, eu boto é pra descer